Personagens do Antigo Testamento e vamos falar de outra mulher no livro de Gênesis. Essa mulher é Raquel. Raquel é filha mais nova de Labão. Raquel foi quem encontrou a Jacó no poço. Ela era pastora de ovelhas e Jacó moveu a pedra para dar de beber ao rebanho. Gênesis 29, verso 11, diz que Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou o seu pai. Ao chegar em Arão, a primeira pessoa que ele encontra é Raquel, filha de Labão, que era pastora de ovelhas. No Gênesis 29, diz isso. Veio Raquel com as ovelhas do seu pai porque ela era pastora. Jacó amou a Raquel. Jacó trabalhou sete anos por Raquel. E no final dos sete anos, Labão, seu sogro, lhe enganou, dando a Leia no lugar de Raquel. Então, olha só, Raquel é a outra esposa de Jacó. A quem ele realmente escolheu. Portanto, em Israel nós temos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E Deus é conhecido como Deus e Abraão, Isaac e Jacó. E quatro matriarcas, Sara, Rebeca, Leia e Raquel. São Raquel é considerada uma das matriarcas. Raquel tornou-se a mãe de José, depois de lutar também com a sua esterilidade. Finalmente, ela concebeu e deu a luz a José. Que nós vamos falar de José num dos vídeos. Raquel é outra mulher que aparece na Bíblia. Acione o nosso canal. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini.